Bom dia, crianças! Olá! Boa tarde para quem está vendo a tarde. Vamos para mais um dia de muito aprendizado e hoje a aula está bem divertida, está bem legal. E vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que toda criança ama. Olha só, a Pró trouxe aqui alguns deles para a gente ver, para ilustrar a nossa aula. Quem sabe o que é isso aqui? É um brinquedo. É a Maria Molly, que a gente brincava quando eu brincava, quando era pequenininha, do tamanho de vocês. E ainda hoje tem criança brincando. É um brinquedo que foi passando de geração em geração. A Pró também trouxe esse brinquedo que está na moda agora, que tem criança, que a gente joga também no aplicativo, pelo celular. Já tem vários formatos. A Pró trouxe os dois para mostrar um brinquedo antigo, um brinquedo mais tradicional e um brinquedo atual. Então vamos para a nossa aula? Para começar a nossa aula, a Pró trouxe uma história, né? A gente vai fazer aquela leitura de leite, aquela leitura bem gostosa antes da nossa aula para esquentar o motor e a gente começar a aprender tudo direitinho. Então vamos lá? Senta aí, ó, direitinho para a gente ouvir a história, tá bom? A história de hoje, ela vai falar, ó, o nome dela é a Fábrica de Brinquedos. E foi escrito por Ana Cristina Santiago e foi ilustrado por Débora Cavalcante, né? Foi feito pelo governo do Ceará, né? Foi escrito por professoras, assim como a Pró, né? Então vamos lá ver o que foi que essas Prós estão falando aqui nesse livro? A Fábrica de Brinquedos. Quem aí já foi numa fábrica de brinquedos? Eu nunca fui, eu tenho vontade de conhecer, né? Como é que o brinquedo é feito? Como será que essa Maria Mole é feita? Como será que o pop-it é feito? Como será que a boneca é feita? Quem já teve essa curiosidade? Quando eu era criança, meu sonho era entrar numa fábrica de brinquedos, né? Para ver como é que é feito, como um brinquedo, né? Construído do zero e aí como é que surge a boneca. A Pró sempre teve esse sonho. Você também já teve essa vontade de conhecer? Como os brinquedos que você tem em casa aí foram feitos? Então vamos lá conhecer essa história? Vamos lá. Era uma vez um garotinho que adorava brincar. Ele também adorava usar sua imaginação e criatividade. Era como se vivesse sonhando acordado. Nossa! E pode alguém sonhar acordado? Sei não, mas com ele era assim. Sabe qual era a sua brincadeira preferida? Você não faz ideia. Qual será a brincadeira? Todos os dias, enquanto sua mãe preparava o almoço, ele pegava a tampa de uma panela e logo fazia dela um volante e saia a dirigir pela casa toda. Bim, 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 saiam da frente! Ele gritava. Um dia, sua mãe resolveu fazer uma faxina na casa. Ao terminar, ela colocou numa caixa tudo o que não queria mais. Como ele era muito curioso, foi na ponta dos pés ver o que havia lá dentro. E quando ele abriu a caixa, gritou. Nossa! Ficou tão feliz com o que viu, que pulava feito um sapo de um lado para o outro. Lá dentro tinha caixinhas e embalagens vazias, de vários tamanhos. E ele logo pensou. Oba! Posso criar muitos brinquedos com todas essas coisas. Maravilha! Sua felicidade era tamanha que quis compartilhar essa alegria com seus amigos. Sabe o que ele fez? Imagina aí, o que será que ele fez com essa caixa? Hum, tá pensando aí, o que será que esse menino fez com essa caixa? Vamos ver? Saiu pela rua, convidando a turminha toda para ir até a sua casa. Chegando lá, ele mostrou com muita animação o que havia na caixa. E sugeriu que construíssem seus próprios brinquedos. Alguns amigos acharam que era maluquice dele, mas toparam. Então, utilizando cola, fita adesiva, canetinhas coloridas, iniciaram as construções. De dois palitos de picolé, criaram um avião. Algumas caixinhas vazias foram transformadas em um trenzinho muito legal. Eles se divertiram a tarde toda criando brinquedos. A sala de sua casa ficou parecendo uma fábrica de brinquedos. E depois de ver tudo pronto, eles ficaram muito felizes. Um dos amigos teve uma ótima ideia. Sabe qual foi essa ideia? Distribuir parte dos brinquedos para as crianças da vizinhança. Então, saíram pela rua, distribuindo tudo, deixando todos felizes. E a partir desse dia, todas as caixas e embalagens vazias não foram mais para o lixo. Os vizinhos levavam todas para a nova fábrica de brinquedos. A casa daquele garotinho que adorava brincar e usar a imaginação. E você, não gostaria de criar também alguns brinquedos com coisas que sua mãe não vai mais precisar? Use sua imaginação e mãos à obra. Aqui estão as autoras. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Curtiram essa história da fábrica de brinquedos? Que legal, né? A ideia do menino de criar brinquedos. E ainda mais legal foi a ideia de distribuir brinquedos para a criançada da rua dele. Você tem esse hábito de criar brinquedos? Além daqueles brinquedos que a gente compra, que vende na loja, que já vem prontinho. É bem bacana a gente poder criar os brinquedos. E na aula anterior, a Pró tinha ensinado para vocês a fazer o instrumento que faz bolhas de sabão. E a Pró amou brincar com vocês. Vocês conseguiram construir o brinquedo de vocês? Não é tão legal quando a gente consegue transformar uma coisa em outra. A gente pegou uma garrafa pet que iria ser jogada no lixo, que ia poluir o meio ambiente. E a gente construiu um brinquedo. Assim como o menino da história. Ele pegou uma caixa que ia para o lixo. Não ia ter utilidade nenhuma. E começou a construir brinquedos. Então você também pode construir seus próprios brinquedos. Com aquilo que você tem em casa. Tá certo? Então vamos lá? A aula de hoje, como a Pró já falou com vocês. Já deu essa dica. A aula de hoje. O tema dela é brincando de geração em geração. E a aula de número 71. É uma aula de ciências humanas. A gente vai explorar aí o passar do tempo. Um pouco da história. Um pouco de como os brinquedos foram evoluindo com o tempo. Tá bom? A Pró colocou esses dois meninos aí brincando. Quem lembra qual é o nome desse brinquedo? É uma gangorra. E além da gangorra, eles estão ali com um chicletinho. Quem aí gosta de chiclete? Então vamos lá para a aula? Vamos lá. O que a gente vai aprender com essa aula de hoje? Nós vamos compreender, entender as transformações que houveram nos brinquedos, nas brincadeiras. Essa Pró já mostrou para vocês dois aqui. Um antigo e um atual. Para mostrar que os brinquedos também vão mudando com o passar do tempo. Além disso, a gente também vai relacionar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras. Então, por exemplo, qual é a semelhança entre esses dois brinquedos? Isso que é a Pró está aqui na mão. Os dois movimentam o cérebro. A gente tem que usar a imaginação também. A gente não movimenta muito o corpo com eles. Os dois são rosa. Então, a gente vai observar as semelhanças e diferenças entre os jogos e brincadeiras. Também a gente vai experimentar, desfrutar e recriar diferentes brincadeiras. Então, as brincadeiras que a Pró vai mostrando aqui para vocês, brincadeiras antigas, vocês podem aí na casa de vocês tentar brincar, tentar construir algum desses brinquedos que a Pró vai mostrar. Combinado? E aí, olha só essa imagem que a Pró trouxe para vocês. Eu achei tão legal essa imagem. Olha o tanto de brinquedos que está nela. Observa e tenta olhar tudo que está nessa imagem. Todos os brinquedos que aparecem nela. Tem brinquedos antigos, tem brinquedos mais novos, tem objetos, tem acessórios que a gente pode usar no cabelo, no pescoço, nas mãos. Tem super-herói, tem miçangas que a gente pode construir colares. Tem conchas, olha só as conchinhas. Tem um bichinho de pelúcia. Então, tem várias coisas, tem pedrinhas, até pedrinhas, Proiane, a gente pode fazer, pode construir brinquedos com as pedras. Sim, até pedrinhas, né? A gente pode brincar. Tem uma brincadeira que a gente brinca usando pedras, que é aquela, capitão, né? Quem já brincou aí de capitão? Que é, a gente joga as pedrinhas e o objetivo é a gente ir jogando uma delas para o ar, e enquanto a gente cata a outra lá no chão, né? Tem um rolinho aqui, ó, um novelo de linha, né? Tem várias coisas aqui que a gente pode construir. Diversos brinquedos, diversas coisas. Tem até material escolar, né? Tem o giz, tem lapiseira, então tem diversas coisas. Tem um super-heróizinho aqui perdido, né? Então, olha que bacana essa imagem. E o tanto de coisas, né? Que nós podemos construir com aquelas coisas que estão aí na nossa casa, que às vezes vai para o lixo, né? Ninguém está querendo mais usar. Até viu aqui a Gude, que a gente falou nas aulas passadas, né? Tem um apito, olha esse apito aqui, é bem bacana. Isso aqui, ó, esse brinquedo, eu não sei se vocês conhecem, mas quando a Pró era criança, que tinha festa de aniversário, tinha que ir naquele saquinho surpresa. Esse brinquedinho aqui, ó, que se chama língua de sogra, né? Que aí a gente assobra e ele abre, né? Tem uns carrinhos aqui. Deixa eu ver o que aqui tem mais. Olha isso aqui. Só quem vai saber o nome disso aqui é a mamãe, o papai de vocês. Pergunta aí a mamãe se ela lembra como é o nome disso aqui. Isso aqui é um rolo de uma câmera fotográfica para tirar foto. Então, porque antigamente não era igual como hoje, não, que a gente tira foto no celular e aí, se a gente quiser, a gente imprime. E a gente vê, né? A gente tira foto hoje e a gente olha esse celular para ver se a foto está boa, né? Antigamente não era assim, não. Antigamente a gente comprava, olha esse filme, e aí vinha 12 poses, 24 poses, que era a quantidade de fotos que a gente podia tirar. E a gente batia a foto, né? E a gente não podia ver se tinha saído de olho fechado, se a foto tinha ficado bacana ou não. A gente só ia ver depois que batessem todas as fotos. Então, tinha que bater as 12 fotos. E aí, só depois, tinha que levar para revelar a foto. E aí a gente ia descobrir se a foto tinha saído boa ou não. E aí, muitas fotos, a gente saía com o olho fechado, fazendo careta, né? Era bem legal essa época. Hoje está melhor, porque a gente consegue ver a nossa foto, né? Então, deixa eu só ver o que tem mais aqui para eu contar para vocês. Ah, esse elástico de cabelo. A gente faz, né? As decorações no cabelo aí. Ah, ó, o pião, né? Que a gente coloca no tabuleiro. Deixa eu ver mais o que é que tem aqui para eu contar para vocês. Eu acho que só isso, né? O restante a gente já falou. Ó, tem até osso aqui. Tem uma corujinha, né? Então, com essas coisas que você tem em casa aí, você pode construir várias coisas, vários brinquedos, tá bom? Então, vamos lá. A Pro vai mostrar agora para vocês algumas fotos de brincadeiras antigas, tá certo? Olha só essa foto aqui, né? É uma foto bem antiga. A gente percebe que a foto é antiga, né? Primeiro, pela cor da foto. É uma foto mais... Mostra a passagem do tempo, porque ela é uma foto mais amarelada, né? A gente vê também que as roupas que as pessoas estão usando, os homens usando chapéu. Hoje em dia, a gente não vê, né? Os homens andando na rua, usando chapéu. Mas a gente vê mais no interior, alguns homens usando chapéu. Na cidade, a gente vê mais usando boné, né? Então, antigamente, era bem comum os homens usarem boné. E a gente vê os vestidos da mulher, né? Os homens de manga comprida, com seus paletó. Hoje em dia, a gente não vê as pessoas na rua vestidas dessa forma. Então, por isso, a gente deduz, né? Que é uma foto bem antiga. E aí, a gente tá vendo eles brincando de algo. Quem sabe o nome dessa brincadeira? É a brincadeira de quebra-pote. Quem aí já brincou? Geralmente, a gente vê em festa de aniversário, né? E aí, dentro desse pote aqui, geralmente, nos aniversários hoje em dia, a gente coloca... É numa bola de soprar bem grandona. E aí, as pessoas colocam bala, colocam brinquedos pequenininhos. E aí, venda o olho de uma pessoa. E aí, o objetivo é que essa pessoa tente pocar, né? Quebrar o pote, né? E aí, quando esse pote quebra, tudo que tá lá dentro dele cai no chão. E aí, a criançada vai pegar o prêmio que tá lá dentro do pote. É uma brincadeira bem legal. Vocês já brincaram dela? E aí, é uma brincadeira... Como a gente tá vendo, né? É uma brincadeira antiga, né? Que até hoje, né? Na nossa geração, a gente brinca com esse tipo de brincadeira. Quebra pote, né? Olha aqui, ele tentando quebrar lá o pote. Olha a outra brincadeira, né? Será que essa brincadeira também é antiga ou é atual? Olha a dica que a Pró falou, né? Da gente observar o cenário, observar as cores da foto, né? É uma foto também em preto e branco, né? Hoje em dia, as fotos, a gente tem as fotografias coloridas, né? A não ser que a gente queira. Hoje, a gente escolhe se a gente quer uma foto colorida ou em preto e branco. Antigamente, não. Até a televisão era em preto e branco. Vocês sabiam disso? Não? Vocês não iam poder ver Proiane aqui com cores. Vocês não iam poder ver o brinquedo rosa, né? Porque as televisões de antigamente eram em preto e branco. Até as fotos também. Então, aqui a gente percebe que também é uma foto antiga, né? A gente vê as roupas das menininhas, né? Aquele sapatinho que se chama sapatinho de boneca. A roupa dessa mulher também é uma roupa mais antiga. E eles estão brincando de quê? Vocês conhecem essa brincadeira. É a brincadeira da gangorra, né? Que a Pró colocou lá na capa do nosso slide, do nosso tema da aula. Então, até hoje, as crianças da nossa geração, em 2021, as crianças ainda brincam de gangorra. É uma brincadeira atemporal. O que quer dizer isso, Pró? É uma brincadeira que não tem época, né? Não tem uma época definida para brincar com ela. Ela foi passando, foi evoluindo, né? As gerações foram passando de pai para filha. Até hoje, a gente brinca de gangorra. Vou mostrar outra para vocês. Olha só. Isso aqui, ó. É uma caixa de areia de hoje em dia ou de antigamente? De antigamente, né? Olha só as cores da foto, né? As roupas das crianças. Lá atrás, a gente está vendo novamente os homens de terno, né? De chapéu. Aqui tem um de chapéu. A roupa das crianças também. As roupas que vocês usam são semelhantes a essas? Não, né? Então, a gente percebe também que é uma foto antiga, né? A gente está vendo as crianças brincando na caixa de areia. Hoje em dia, a gente tem alguns cuidados, né? A gente evita um pouco essas caixas de areias, principalmente nas escolas, porque tem o risco de algum animal entrar nessa caixa de areia e fazer o xixizinho lá. E aí, acaba que a criança pode adquirir alguma doença. Então, a gente tem que ter todo o cuidado com as caixas de areias. Por isso que, hoje em dia, né? A gente quase que não vê tanto, assim, caixas de areias coletivas, porque tem esse risco de contrair alguma doença, né? Então, tem que ser... Se houver uma caixa de areia, tem que ter uma caixa de areia que seja tratada direitinho, para que não passe doença para ninguém, tá bom? E aí, ó... Agora, a gente vai olhar outra foto. Essa foto aqui, vocês acham que é de antigamente ou é uma foto atual, né? Mais recente. É uma foto, né? Olha só, essa aqui está em preto e branco. E essa aqui, olha as árvores, né? Essa aqui é a árvore, a gente não consegue ver o verde. Nessa aqui, a gente já consegue. Então, já tem foto colorida. Então, quer dizer que é uma foto um pouco mais recente, né? Então, a gente vê as crianças. Olha as roupas das crianças. Já são roupas próximas ao que nós usamos hoje em dia, né? Até os carros são carros mais recentes. Não quer dizer que é desse ano, mas são fotos mais recentes. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão brincando de quê? De bola, de futebol, né? Então, será que as crianças de antigamente brincavam de futebol também? O que é que vocês acham? Ou será que foi essa geração da agora que inventou o futebol? É um jogo, é uma brincadeira antiga, muito antiga. Que foi inventada lá em outro país pelos ingleses, né? E eles trouxeram. A gente, aqui no Brasil, a gente trouxe pra cá. E aí, a gente tem vários jogadores famosos, né? Tem Pelé, tem Neymar, tem Zico, Garrincha. Um monte de jogador famoso, né? Então, não é uma brincadeira atual. É uma brincadeira bem antiga. Mas que hoje, a gente ainda continua brincando. E o futebol, é interessante que a gente consegue brincar de futebol. Não precisa só jogar no campo de futebol, né? Então, não é só o jogador de futebol profissional, o Neymar, que pode jogar futebol. Você pode jogar futebol no quintal da sua casa, lá na escola, no campinho da escola, na praça da sua casa, né? Então, a gente pode brincar de futebol em qualquer lugar, em qualquer ambiente que tenha um espaço pra gente jogar o futebol, né? Então, e até, olha só a bola, a gente até, até isso, a gente foi capaz de reinventar, né? Não precisa ter aquela bola profissional pra jogar o futebol. Se tiver, seria bacana, mas nem sempre a gente tem, né? E aí, a gente inventa a bola. Quando a Pró era criança, né? Que acontecia, dá a bola furar, sempre acontece isso. Já aconteceu com vocês? A gente tá ali brincando, e aí, de repente, a bola fura, ou cai no quintal de uma vizinha, e ela não quer devolver a bola pra gente. Já aconteceu isso com a Pró, né? Porque todo dia, a bola caía no quintal dela. E ela, hoje eu não vou devolver, não. Aí, mais tarde, ela devolvia. E aí, a gente, pra não ficar assim, brincar, a gente pegava, fazia bola de jornal, né? Amassava assim, ó, o jornal e fazia aquela bolona. Ou então, a gente pegava, fazia com saco plástico, a gente fazia lá o embrulho, e a gente conseguia jogar nossa bolinha lá no campinho de onde a Pró morava. Então, a gente consegue, né? Usar a criatividade pra brincar, né? Além disso, a gente consegue brincar. Não precisa estar com a roupa do time de futebol, com chuteira, com meião. Então, se tivesse, seria bacana. Mas a gente consegue se divertir jogando futebol, mesmo sem ter todos esses acessórios. Olha só as crianças brincando de sandália, no campinho, né? Pra se divertir realmente. Outra brincadeira, olha só. Essa aqui, a Pró já falou com vocês. É uma foto antiga, vamos analisar, né? Se é antiga ou atual. Vocês acham que é antiga ou atual? Atual, né? E a gente tá vendo aqui, ó, que eles estão brincando de quê? Como é o nome dessa brincadeira? De bolinha de gude, né? E aí a Pró falou com vocês nas aulas anteriores que tem várias formas de brincar de bolinha de gude, né? E também não é uma brincadeira recente, não é uma brincadeira atual, né? É uma brincadeira que lá desde antigamente, né? Não foi criada aqui no Brasil. Mas desde antigamente, os homens, né? As pessoas brincavam de bolinha de gude. E aí, até hoje, a gente brinca, né? O que foi que foi mudando? O jeito de brincar, né? O formato da gude. Aqui, a gente tá vendo na mão desse menininho. Uma bola de gude bem grandona, né? Então, ela foi mudando o tamanho, as cores, né? Tem bolinha de gude de diversas formas, né? Tem cada uma com os efeitos, assim, bem bonitos. Outra, ó. Onde será que essas crianças estão? Será que elas estão brincando, Proiane? Sim, né? Estão brincando. Aqui, ó. É no quintal dela, né? No seu quintal, né? Deve ter um campinho, deve ter uma área aí no seu quintal. No quintal dessas crianças tem um rio. Então, elas vão brincar onde? No rio, né? Então, elas estão brincando aqui. A Proiane, por exemplo, tem uma amiga que ela é indígena, né? E ela conta pra Pro que ela costumava brincar. O quintal dela é o rio e ela brinca no rio, né? De quem é que ela brincava, Pro? Ela brincava assim, ó. De jogar uma pedra lá no rio. Eles procuravam uma pedra. Jogavam essa pedra e o objetivo era ir lá buscar essa pedra lá no rio, né? A Pro não ia saber porque a Pro não sabe nadar, né? Mas ela, porque o quintal da casa dela era um rio, ela já, desde criança, foi ensinada a nadar, né? Então, é bem comum isso. Então, aqui, onde eles... O que eles têm acesso é o rio e eles estão brincando, né? E aí brincam de dar saltos, brincam de procurar, né? Como a Pro falou, como essa amiga da Pro faz, de procurar objetos lá no fundo do rio, pedra no fundo do rio, né? Tem diversas formas de se divertir. E criança é criança em qualquer parte do mundo, né? E o que a criança encontrar pra ela se divertir, pra ela extravasar as energias dela, ela vai achar. Tá certo? Olha só essa aqui também. Essa aqui tá uma foto em preto e branco. Mas será que é uma foto antiga? O que vocês acham? Ó, a gente tá vendo aqui as roupas dessas crianças que não é uma foto antiga, né? Mas tá em preto e branco. Lembra que a Pro falou com vocês que hoje em dia a gente consegue, né? Fazer esse efeito nas fotos, deixar a foto ou preto e branco ou colorido? A gente consegue até fazer uns efeitos, o filtro, né? Que tem, que a gente consegue botar alguns adereços, alguns efeitos no nosso rosto, né? Então, e elas estão brincando, né? De um balanço, né? Com um pneu. E é tão legal esse tipo de brincadeira, de balanço, né? E a gente consegue ver que com pouca coisa, né? Com poucas coisas as crianças conseguem ser felizes, conseguem brincar. Certo? Essas aqui são bonecas feitas na China. Olha só. Feitas com a palha, né? Do bambu. E aí eles fazem essas bonecas pra brincar. E a Pro, quando eu tava fazendo esse slide, a Pro lembrou que minha mãe contava que quando ela era criança, que não tinha condições de comprar bonecas, acho que era bem complicado antigamente, o que é que ela fazia? Lá na roça, ela pegava, pegava, colhia uma espiga de milho, daquelas pequenininhas, colhia essa espiga de milho, aí ela fazia roupa pra boneca, né? Com a espiga de milho. O corpo da boneca era a espiga, e aí o cabelo da boneca, sabe que o milho não tem o cabelinho do milho? Então, ali era o cabelo da boneca. E ela fazia, brincava com aquela boneca o tempo todo, né? E recentemente, quando a Pro, tava tendo uma época de milho, né? Quando a Pro foi na roça com minha mãe, ela fez uma boneca dessa pra gente lembrar, né? E ela mostrar pra gente como é que ela se divertia quando era criança, né? E aí lembra que a Pro falou? Que criança é criança em qualquer tempo, né? Então, antigamente, minha mãe, pra ela se divertir, ela fazia isso, ela construía a boneca dela. Como aqui, ó, a gente tá vendo essas bonecas que foram construídas pra também as crianças brincarem, tá certo? Olha só, outra boneca de pano também, ó, que os povos africanos, né, costumavam brincar, fazer, construir essas bonecas, né? E aí, com o passar do tempo, né, os homens foram construindo bonecos, né, marionetes, fantoches, pra contar histórias, né, pra divertir a criançada. E olha só, de uma boneca, né, que foi feita de palha, ó, a gente vai vendo o quanto que vai avançando, vai evoluindo os brinquedos, né? E aqui esse brinquedo, quem conhece ele é a peteca. Essa aqui é uma peteca, né, que a gente é industrializada, foi feita numa fábrica, mas a gente consegue fazer uma peteca em casa também, né? Então, a gente pode usar uma pena, fazer um saquinho com um pouquinho de terra e construir a nossa própria peteca, né? Então, a gente vê que, com o passar do tempo, os brinquedos, eles foram evoluindo, né? De uma bola, por exemplo, como a Pró falou do futebol, de uma bola que antigamente era feita com couro de animais, né? Aquela era... eles também faziam, juntavam, né, uma bola de couro. E aí, com o passar do tempo, a gente vê essa bola hoje mais atual, né? Olha só o pião também. O pião de antigamente, ele não era assim, né? A Pró... vocês podem observar depois, a Pró pode trazer para vocês verem também depois como era esse pião, né? Era de madeira, mas ele foi sendo aperfeiçoado, né? Então, a gente vê piões hoje com detalhes, com cores, né? Então, tem várias formas. E aí, com o pião, a gente hoje também tem o Blade Blade, que eu tenho certeza que tem menino aí, menina que gosta, né? Que conhece o Blade Blade. Lá na escola da Pró, as crianças construíam os Blade Blades deles com a tampinha da garrafa de detergente, né? Então, a gente percebe o quanto que a gente vai usando a nossa criatividade para construir os nossos próprios brinquedos. E esse aqui, ó, é o bambolê, né? Que também, com o passar do tempo, ele foi mudando. Antigamente, os bambolês, eles eram feitos de aço, sabia disso? Bem pesado. E aí, hoje, a gente encontra bambolê de plástico, mais leve, né? De carregar e de brincar. E a gente vê também com decorações diferentes, né? E aí, a Pró trouxe um jogo para a gente se divertir um pouco. Vamos lá? A Pró trouxe vários jogos. Aí, a Pró vai virar uma cartinha e vocês vão dizer se esse jogo é atual ou é um jogo antigo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira cartinha aqui, ó. Carrinho de madeira. Esse carrinho aqui é um brinquedo antigo ou é um brinquedo atual? É um brinquedo antigo. Vamos lá. Vou seguir na sequência, tá bom? Esse número aqui é o número 2. O pé de lata. É um brinquedo antigo ou é um brinquedo atual? Antigo. Já brincaram de pé de lata? É bem legal. A Pró tinha vezes que a Pró ficava o dia todo brincando com pé de lata. Agora, a gente vai para o número 3. Vamos lá, ó. Pequino construtor. Quem aí já brincou disso? É antigo ou é atual? Antigo. É bem legal. Marcou minha infância esse brinquedo também. Número 4. Esse, ó. Péteca. Antigo ou atual? Antigo. Olha como essa aqui já está diferente daquela outra, tá vendo? 5. Beyblade. É antigo ou é atual? Atual. Vamos para o número 6. Lego. Lego é antigo ou é atual? Parece ser... Oxente, é antigo ou é atual? O Lego, ó, existe desde quando a Pró era pequena. Para a Pró era antigo. Bichinho virtual. Antigo ou atual? Vocês acham que nem conhecem esse bichinho. É o antigo, ó. É o Tamagoshi, que a gente dá comidinha. É como se fosse o Pou de hoje em dia que vocês conhecem. A boneca LOL é uma boneca antiga ou um brinquedo atual? Um brinquedo antigo ou atual? Atual. Ah, choveu. 9. A casa da Barbie. Antiga ou atual? Para a Pró seria antiga, né? Mas eu vou botar atual. Porque a Pró, a casa da Barbie, ó, tem há muitos anos. Mas a Pró clicou aqui no atual. Boneca de... Olha aqui a boneca de milho, ó, que a Pró falou para vocês. É antigo ou atual? Antiga. A bonequinha, ó, que a mãe da Pró fazia era justamente essa. 11. Uno. É antigo ou atual? Vou botar atual, mas também, ó, existe há muito tempo. Desde quando a Pró era criança. 12. Videogame. Antigo ou atual? Também, eu sei que o jogo aqui vai dizer... Vai trolar a Pró, vai dizer que é atual. Mas é antigo, ó, que a Pró brincava com o Nintendo antigamente. O 13. Yo-Yo. Antigo ou atual? Antigo, ó. Yo-Yo. Não era de plástico antigamente, né? Era de madeira. 14. Hot Wheels. Os carrinhos da Hot Wheels são brinquedos atuais. 15. Vamos ver o 15, o que é. Carrinho de controle remoto. A Pró vai clicar também no atual. Mas é um brinquedo, ó, antigo. Que quando a Pró era criança... A Pró queria tanto ter um, mas não podia, que era bem caro. Peão. Peão. Olha o peão aqui. Tá vendo? Diferente daquele outro que a Pró mostrou pra vocês. É um brinquedo? Antigo. Deixa eu ver. 17. Bola de gude. Antigo ou atual? Antigo, ó. E o último. Banco imobiliário. A Pró vai botar como antigo. Será que dá certo? Apesar de... Eles vão dizer que é atual. Mas, ó, gente, é antigo esse brinquedo. Desde quando a Pró era pequenininha. Então, é isso, turma. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? Procurem aí saber, conhecer quais eram os brinquedos que a mamãe e o papai de vocês brincavam antigamente. Tá jóia? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.